Olha, evite discutir no seu quarto, viu? Evite discutir principalmente antes de você dormir. E no seu quarto, então, nem pensar. Sabe, assim, às vezes você chega no final do dia, tá cansada e começa a bater boca com o maridão ou com a esposa antes de dormir. Gente, evita isso. É terrível. Olha, se você quer ter uma projeção, quer ter uma saída lúcida, isso vai te atrapalhar. Tá? Mesmo que você não queira e você saia, você já atraiu um monte de obsessores, um monte de pensamentos ruins, de formas pensamentos negativas pra dentro do seu quarto, pra juntinho de você antes de você estar dormindo. Então, evite ao máximo, ao máximo. Se você quer ter um papo assim, uma DR, né, com teu companheiro, alguma coisa, deixa pro dia seguinte. Não faça antes de dormir. E, principalmente, não leve as discussões pra dentro do seu quarto. Fica aqui a dica, tá?